Bom dia galera, 8 horas da manhã, bora começar mais um dia de trampo e hoje vai ser um dia normal. Tentar ligar lá pros caras pra prefeitura pra ver se eu descubro como que eu faço pra ver quem é o responsável por arrumar aquele buraco lá. E o que mais? Chegando aqui no escritório, nossa, olha a zona, né caramba. E eu tava querendo fazer uma tripzinha mais tarde, não sei se vai dar certo, mas vamos ver qual é que vai ser. Valeu, valeu, até mais. Bom galera, já são duas e quinze. E meu celular ficou mal encaixado aí, mas não tem muito o que fazer, não tinha onde pendurar ele e eu não quero mais segurar ele aqui no volante como eu fiz ontem. Eu achei bem perigoso. E bora pra casa, passei no JJ, comprei uma parafina, JJ Silva pra quem não conhece, do lado do pontalão. Comprei um raspador, porque eu preciso tirar minha parafina velha e comprei um cabinho pro meu celular, porque eu preciso ter mais um pra passar os vídeos pro computador. Esse vídeo está sendo filmado num iPhone 6. Câmera frontal. E então é isso. Bora pra casa. Acabei de pegar o carro também no lava-car. Nossa, tava precisando. Os caras quando eu levo sempre reclamam, porque a minha ideia é lavar o carro uma vez a cada seis meses. Porque... Ah, eu saio bem pouco, né? Me encheram aqui no meu banco. Saio bem pouco, então meu carro vai ficando sujo, fica muito sujo, mas faz parte. Imagino que esse áudio deva estar bem ruim, né? Porque eu tô meio longe do celular. Mas é isso. Bora lá pra casa. Tirar aquela parafa. Colocar uma parafina nova. Diz que tem umas ondas. Não sei se eu vou filmar ainda hoje de novo. Um surf. Vamos ver qual é que vai ser. Pum! A previsão do tempo errou feio. Ainda bem que errou feio. Porque... Tava marcando chuva essa semana. E tá um solzão irado, irado. Coisa mais linda. E... Pô, não tem... Sol é... Muito bom. Nossa, mano. A casa tá limpinha. Vou nem entrar com o carro lá. A gente tá aqui de dó. Chegue fora mesmo. Não. Não. Tá assim. Bora ali ver como é que tá essa... Cleo, tudo certo aí? Tudo certo aí? Tudo certo aí? Bora ver as crianças aqui atrás. Lagartinho. Ela deve tá curtindo o sol bastante hoje. E... Vamos agilizar as... Crianças aí, ó. Então, vamos lá, galera. Antes de mais nada... É... Eu ia mostrar pra vocês como é que se tira a parafina da prancha e coloca. E agora eu vou... Apresentar-lhes as minhas duas pranchinhas queridas. E vou contar um pouco da história delas. A primeira é essa pranchinha aqui. É uma prancha da marca Aborigines. Feita por encomenda por mim mesmo. 5'11". Ah, essas medidas aqui eu nunca entendi nada. Sempre mando peso de altura e falo pro cara se virar. E essa prancha aqui, Aborigines. O Sheeter é o Boer. Ele... Quem me convenceu a fazer essa prancha... Foi o Gustavo Guga. Velho do Bosque. Famoso. E... Foi a última prancha que eu mandei fazer. Já fazem uns... Acho que uns 5 anos. Última vez que eu mandei fazer uma prancha faz tempo pra caramba. E... Eu nunca mais fiz prancha nova. Porque... Uma que é caro. Uma pranchinha hoje aí... Qual que é? Mil reais. A mais barata. E uma prancha mediana aí é entre mil e quatrocentos. Mil e seiscentos reais. E uma top é dois pau. Dois e meio. Não tem limite, né? Mas é mais ou menos isso. Então sempre que eu ia ali pra... Pra banda de... Praia de Leste. De Matinhos. Eu passava nas únicas duas lojas de surf que tem aqui. E... Dava uma olhadinha lá. Me engraçava com uma ousadinha. Tacava... Tacava o pau. Mandava ver. E geralmente pagava entre... Trezentos. Quatrocentos. No máximo... Quinhentos pila. Uma ousadinha. Que durava bastante. E como eu nunca entendi nada... De surf. Só surfei mesmo. Acho que até... Meu surf não evolui mais por causa disso. Que eu sou bem vagabundo com relação a... Equipamento. Mas... Vamos aí. Pra próxima prancha. A próxima prancha. É essa tilha aqui. Que eu... Comprei sem saber que era... Famosa. Foi no Matheus Camargo ali. Tava lá. Pra vender. Bem bonitinha. Com essas... Quilhas... Verdinhas. Sei lá. Que quilha que é essa. Enfim. É... Também nunca tive uma quilha cara. Sempre quilha de cinquentão. Dessas que tá aí. Tipo essa do meio. E aquelas que tão na boia ali. Na aborígenes. E essa tilha aqui. É uma... É uma... Cinco dez. É uma cinco dez. E... Nessas medidas aqui. Não sei se dá pra ver. Ela tá de ponta cabeça. Enfim. Se você se esforçar. Você vai conseguir enxergar. E... Ela é uma pranchinha um pouquinho mais borduda. Óbvio que não vai dar pra ver aqui a medida. Mas ela é um pouquinho maior. De borda. Do que a aborígenes. Eu percebo que ela... Tem mais flutuação. Óbvio. Facilita muito a remada. E ela é uma pranchinha de mais linha. A boiazinha ali é mais... Facada. Faca na manteiga. Pronto, Cleo? Pronto, meu patrão. Eita, meu patrão. Vai sair no vídeo, hein? Rapaz. Depois eu te mando o link. Terminou lá? Já tá pronto pra fazer essa festinha. Ah, é? Meu caneco. Nem brinca. Agora só mês que vem. Ai, Deus. Dá um tchauzinho aí pra câmera. E pra vocês verem a... Pra vocês verem... Pra vocês verem... Sentirem o que é... Prioridade. É... Eu encomendei uma prancha recentemente. Uma RM. Já tá demorando pra caramba essa RM. Faz muito tempo. Desde a Bueca. Não tenho uma pranchinha nova. E eu tava conversando esses dias com meus amigos. Prioridade é isso, gente. O cidadão encomenda uma prancha nova. Mas... Na sua sala. Na sua mesa. Não tem... Cadeiras. Ainda não tenho cadeiras na minha sala. Os amigos vêm aqui, às vezes, sentam um pouco no sofá. Um pouco no chão. E... Seguem a vida. E graças. Obrigado, Cleo. Muito obrigado, Cleo. Por ter vindo daquela geral na minha casa. Orra. Tava mais que precisando. E é isso aí. Agora são... Isso pras três. Três horas. A cabeça falou que vinha aí pra dar uma queda. Bora! Eu tava esquecendo que... Eu... Vou trocar parafina da boia. Pega sua parafina. Demarque a área que você pisa. Eu só piso aqui. Nessa áreazinha aqui. Mas tem que passar mais pra frente. Porque a gente põe o peito também, né? A barriga, a parafina e tal. Mas onde eu piso é só aqui, ó. Só onde tem esse amassado aqui, ó. Tem um buraco aqui que vai meu dedão. E aí, ó. É assim que fica a bichona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aconteceu que alongamos lá aquele procedimento todo da queda. E aí, fui entrar na água lá, fazer um filminho inicial ali. A câmera afundou na água E já começou a pitar, pitar, pitar E aí eu acho que ela foi pro pau Na segunda-feira que teve churras aqui em casa Eu deixei o suportezinho ali Na vista, né? Sei lá Normal, não ia esconder as coisas aqui de casa A galera toda conhecida E aí todo mundo meio passado já Foram lá, pegaram o meu suporte de boca Foram brincar e derrubaram no chão E aí, hoje eu fui surfar Até soube, caiu no chão, não vi, mas soube E aí eu fui surfar e... Deveria ter testado, né? Antes, mas nem lembrei Deve ter colocado alguma coisinha Sei lá, um papel dentro da caixinha E aí afundado ela pra ver se ela tava funcionando Mas nem lembrei disso E aí que hoje fui surfar com ela Primeiro mergulho que ela deu Eu já percebi que ela começou a pitar, pitar, pitar E morreu Perdi os vídeos de hoje Ainda bem que só tinha 4 vídeos, eu acho Hoje não vai ter o aquecimento do surf E... E é isso, né? Era uma vez Era uma vez A minha GoProzinha Sem mais surf Até eu arrumar uma outra Bom, pessoal E assim eu finalizo o vídeo de hoje Era pra ser forte E aí E aí E aí